Acabei de escutar tiranossauro rex, estou vendo alguns dilophosaurus ali na frente, tem um passando aqui, foi embora, recarregando e vou voltar para a batalha aqui, aonde de fato está ocorrendo, vambora, caraca o espinossauro ali, espinossauro ali, ah tem outro dilophosaurus, corre, 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 vamos derrubar o espiano, ah ele vai cair, vai cair, eu caí. O cara me deu um mó tapão, velho, parece que eu estou escutando cada vez mais perto o réptil voador, olha ali ó, está o raptor, vamos atirar nele, ele deve estar indo se recuperar, recupera disso aqui rapaz, recupera disso aqui, ah vai cair, caiu, damos assistência pelo menos, não elimina, Muito obrigado pela carona piteira, você é um bom amigo, já estou enxergando piteira daqui, ele acabou de ir atrás da árvore, vamos pegá-lo, vambora, capturar o meliante, ali tem alguns dilophosaurus que passaram, isso aí, vai lá Jaijo, estou logo atrás de ti, já tem um voador aqui, oh, toma, eliminado, ah, mas eu fui eliminado também. Não consegue, não consegue né? É galera, parece que esses dinossauros estão aprendendo a lutar contra os humanos facilmente, ali ó, toma, peguei, ah já era, ihihihi, toma, vou tirando o soro rex aqui, não pegou, pegou, aí mais um que vai dançar aqui ó, mais um que dançou, ó, passou um carinha aqui, passou outro, peguei, aí, hahaha, mais um que tomou a peixeira, mas acabei sendo derrotado. Aqui ó, toma fogo agora, toma fogo, ó o rexão, ó o rexão, e eliminei, ah, eliminei o rex, muito bom, o rex já entrou ali, vou seguir ele, estou na tua cola rex, vamos indo atacar esses humanos, estou logo atrás de ti, já vi alguns tiros aqui, peraí, tem um humano escondido aqui, pode ser que ele tenha entrado aqui ó, vamos ver, não, não tem ninguém aqui. Beleza, vamos sair, ah, ali estão eles ó, achei, vou pegar aqui ó, toma, peguei, ah, ah, indiozinho, peguei na volta dele, deixa eu que ele escapar, aqui, 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 toma, peguei, ó o pisão, não, ele escapou, esse aí fugiu, mas os raptores já deram conta dele. Aqui ó, aqui, 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 toma, peguei, ah, quase, ó o pisão, toma, nem dei assistência, ah, o rex roubou meu, papou minha freg, literalmente né, papou minha freg. Vamos comer aqui agora, se alimentar para recuperar um pouquinho, aí, mais um pouco, ah não, tá bom assim, vambora, deixa eu ver, é o rexão aqui ó, e aí rex, vou dar um grito para ele, já dei um grito aqui para dar assistência para a galera, ó, o cara vai sair aqui ó, eu vou pegar, ó, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, não vai sair cara, sai aí, vamos lá, sai, 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 aí ó, 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 aqui ó, Aí ó, aí ó, aí ó, ele tá aqui do lado, caraca, todo mundo, entrou, entrou mó galera ali dentro, hoje vai ser uma festa, entrou mó galera e deitaram o cara, coitado, ali ó, vamos pegar, vamos pegar aqui ó, aqui ó, ó, toma, toma, ó o pisão, toma, dei até assistência, aqui ó, aqui ó, peguei, aí, capturei, beleza, Vamos voltar para cá, aqui ó, o carinha aqui, aí, e aí cara, volta aqui, não, não, vamos brincar, vem aqui ó, aqui amigo, amigo, ah, conseguiu fugir, beleza, beleza Vamos voltar para cá, caraca, tomei um aqui, de fogo, olha o cara atrás, olha o cara atrás, toma, pisão, voa longe, vou pegar ele, ah, ele escapou, ok, tranquilo, vou fugir aqui para recuperar agora, caraca, estamos indo muito bem, Deacro, é verdade, sério que tacaram fogo em mim? É aquele cara, ali tá ele ó, ah, não vou deixar, derrotaram ele já, beleza, ok, né, deixa eu voltar ali para recuperar Eu não tô conseguindo, deixa eu comer, caraca, velho, que difícil, caramba, deixa eu me alimentar, aqui tá ele ó, vou pegar, vou pegar, ah, já era, peguei, bem feito, ninguém mandou deixar, não deixar eu comer Aí, aí, volta aqui, volta aqui, pega aqui, toma, matei, já era, 50 de vida, agora a gente vai conseguir, não, agora sim galera, deixa eu ver aqui, peraí, aí pronto, finalmente, consegui aqui comer, tá difícil, não deixava eu comer Lá tô vendo eles já, tirando o Sorrex, já tá dando cabo ali, ih, foi eliminado, foi eliminado, aqui, 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 ó, aí, peguei, ó, pisão Eita, nossa Mas, finalmente, fomos derrotados, caraca, eu derrotei pelo menos uns 3 ali, ou pelo menos fiz 2 e saí longe Muito bom Agora, vamos lá com o nosso Raptor, caraca, tá loucaço aqui o Espino que eu vi Vamos subir pra cá, deixa eu ver, tem alguns ali Mas pra cá, será, ou Opa, caraca, derrotaram aqui o Tirantossauro, ex-mutante Beleza, voltamos pra batalha aqui Sem mais enrolação, quase que eu peguei Nossa, passou perto, aí, ó, ah não, não, não Toma, não pegou, velho, como é que não pegou? Tá dedecostinho, tá dedecostinho Tá dedecostinho, peguei Já era, foi eliminado Não, não. AH, não consegui não Vamos com o Dilophosaurus agora Porque com o Dilophosaurus a gente pode utilizar o veneno e fazer os caras se separarem completamente Aí, ó Pronto, acertei um já Cara, que susto, é Aqui o cara, ó, aqui o cara Já era, já era Já era, já era Vou pegar, vou pegar Caraca, derrotei dois, é double kill, louco Muito bom Houve Raptor na parada agora Vamos pegar eles Aí, ó, peguei Já era, cara, já era Já era mesmo Aqui, ó, 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 ó Oi E aí, como é que tá? Não, 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 espera esse... Aí, obrigado, valeu Vou deixar tu vivo, só porque tu deixou Eu vou finalizar o cara Vamos fugir aqui Ó, os ovinhos Não, tem uns pisoteado até Tô triste Aqui tem alguns de fogo Mas de fogo é tenso, galera É tenso Porque eles... Ali, ó Aqui, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo Opa! E aí Tá, não deu certo Vamos lá, Carnotauro Ali, tô vendo o Trapper já Tchau, Trapper Toma Pegou Ah Não, não consegui acertar O cara eliminou ele antes Ah, beleza Vamos passar aqui, ó Acertei Vamos passar por aqui agora Opa, opa Ih, rapaz Cansei Vamos voltar Foi Acelerar Aí, aí, aí Toma Toma Ih, hi, hi, hi Já acertei alguns Assistência eu vou dar pelo menos Aqui, ó Toma Eliminado Ah, o cara me acertou, velho Tá tudo bem Tudo bem Vamos voltar aqui Me chacoalhar Nem precisou Ó, já demos assistência Eu sabia E voltamos Ativo agora Acelerando a toda velocidade Vamos entrar de volta ali Onde aqueles humanos Ficam geralmente escondidos Estão se protegendo Aqui, ó Ó, 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 ó Ah, não consegui Caraca, não consegui Aqui, ó Damos a volta Beleza Ó, o cara aqui Não, não, não Toma Não, volta Volta, volta Ih, rapaz Ai, ai Eu tô todo vermelho agora Calma Vamos pensar aqui O que a gente vai fazer Tá, vamos voltar agora Foi De novo Aí, acertei Beleza, acertei Vamos se alimentar aqui Só pra recuperar um pouquinho Aí, agora a gente dá a volta E voltamos pra batalha Pegando fogo ainda Modo turbo Aí, te dá dano extra agora Em chamas Retornando aqui Ó, ó, é Aqui, ó Aí, toma Toma Toma, rabada Não, 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 não Ai, ai, ai Toma Acertei Cadê, cadê, cadê Pega, pega, pega Pega, pega, pega Perfeito Caraca, tá uma loucura aqui, galera Tá uma loucura Vamos correr Esperar um pouco Não, não, não O cara vai ver Não, não Nossa, dá a volta Dá a volta Dá a volta Já entrei aqui de novo E eliminei Opa Ninguém para a gente, velho Caraca, assistência de novo Ninguém para a gente Vamos lá se alimentar Essa é a estratégia, né Ataca e volta Basicamente isso Fatiou Passou Então vamos dar a voltinha aqui de novo E vamos voltar É agora o ataque final do trem bala Toma Toma Aí Aí Eliminado Voltando aqui Opa Opa Eliminado também Caraca, mais assistência Vou voltar aqui Deixa eu ver Cadê, ali, ó Toma Eliminado também Caraca, não sobra ninguém, velho Sobra ninguém Aí, ó Eliminado Só que essa não deu assistência Vamos voltar pra cá agora Vamos lá se recuperar Nossa, a gente tá sinistro Sinistro Nada sobrevive a gente Meu Deus do céu Velocidade suprema Ativar Foi Foi, 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 foi Aqui, ó Toma Acertei Aqui, ó Toma 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 Ai, cara, não A gente caiu Mas o cara foi eliminado E, bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom E espero que vocês tenham gostado Valeu Fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri